Nesta quarta-feira, em todas as igrejas Universal, uma mensagem especial do Sr. Bispo Macedo, na continuação do estudo da armadura de Deus. A palavra de Deus não é para você gostar simplesmente. Ah, que beleza de palavra. Ah, que beleza de história. Olha, não. A palavra de Deus é para você aprender como defender o seu próprio coração, defender a sua alma, defender a sua salvação. Prepara a sua Bíblia e venha receber uma palavra para o seu fortalecimento espiritual.